Olá, bom dia, tudo bom? Tá dando pra me escutar direitinho? Primeiro eu quero agradecer a presença de vocês no nosso primeiro painel daqui do nosso palco Sócrates da área de software livre a gente vai dar início ao nosso painel que é desenvolvimento de games com software livre certo? e a ideia é que não seja uma palestra é mesmo uma discussão, uma conversa é um painel, então vocês vão poder interagir com os nossos colegas e apresentando pra vocês a gente tem aqui o Vinícius o Vinícius da Arous da USP o Wilson Mizutami que também é da USP e o Fernando Massanori da FATEC cada um vai trazer aqui as experiências que eles têm com a questão do desenvolvimento de games com software livre meu nome é Salete Farias eu vou mediar esse painel e cada um vai ter 15 minutos pra se apresentar e falar um pouquinho sobre os projetos e a gente dá início à discussão a gente pode começar o Wilson começa está saindo? bom, eu sou o Wilson eu acabei de me formar na ciência da computação lá da USP no Instituto de Matemática e Estatística estou entrando no mestrado e desde o meu primeiro ano no final do meu primeiro ano eu entrei no grupo que estava se formando que é a USP Game Dev lá da USP é um grupo de desenvolvimento e pesquisa de jogos a gente eu já vou contar um pouco mais do que a gente faz mas como eu participei dele ao longo de toda a minha graduação eu vi muitas ferramentas eu vi muitas técnicas muitos algoritmos muitas coisas que eu aprendi tanto da graduação que eu consegui usar pra desenvolver jogos e que eu aprendi desenvolvendo jogos que eu usei na minha graduação e com isso me formando agora eu acho que eu tenho bastante coisa que eu vou poder compartilhar aqui com vocês e uma das mentalidades lá no grupo a gente trabalha desenvolvendo jogos obviamente e a gente tenta manter a mentalidade de só usar software livre certo? então os nossos jogos, as bibliotecas que a gente usa as engines a gente sempre procura usar software livre principalmente porque a gente acredita que o que a gente faz lá no nosso aprendizado é pra ser compartilhado pra que outras pessoas vendo o que a gente fez consigam aprender e consigam fazer o mesmo certo? então também todos os projetos em si são software livre código aberto qualquer um pode pegar baixar o código e aprender com o que a gente fez ok? bom eu vou tentar não falar muito do grupo também porque o Vinicius também é do Speed Game Dev e vai falar mais um pouco mas quando a gente começou o grupo a gente juntou uma galera e a gente pensou ah, vamos fazer um jogo foi com isso que a gente começou e uma das discussões iniciadas foi justamente o que nós vamos usar pra fazer o jogo então a gente começou a ver ah, que linguagem de programação a gente vai usar que biblioteca quais existem na época eu não sabia de nada eu já sabia programar um pouco mas eu não tinha a mínima noção de como conseguir colocar o Mario na tela alguma coisa assim então aí eu ainda eu era um calouro mas os veteranos já tinham algum conhecimento já tinham feito algumas disciplinas de computação gráfica de laboratório de programação que forneciam algumas ferramentas e alguns deles já tinham trabalhado com o desenvolvimento de jogos também então a gente começou usando ferramentas como a SDL que muitos jogos hoje em dia usam digas de espalhagem inclusive hoje em dia se você entra no site da SDL sempre tem pelo menos dois banners mostrando jogos jogos do Steam jogos AAA que usam a SDL e a gente começou usando ela também programando em C ou C++ e com isso foi quando a gente desenvolveu o nosso primeiro jogo que dá pra acessar lá no nosso site que é o Horusai ele lembra vagamente um estilo Diablo mas ele é mais focado pra ação do que pra RPG ele é bem simples a gente fez aprendendo a gente apoiou muito depois que a gente viu o que a gente fez a gente viu que a gente tinha muita coisa errada a gente refez algumas vezes mas ele é meio que o nosso 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 filho mais velho a gente sempre acaba voltando pra ele querendo aprender mais experimentar com ele mas a gente fez outros jogos depois disso uma ferramenta que eu descobri no meio da minha gradação que eu acho muito legal também a gente usou bastante lá no grupo é a Love 2D né ela por baixo ela usa a SDL usa a OpenGL mas ela é uma é uma framework um arcabouço que você trabalha programando em Lua que é uma linguagem de programação brasileira é não a linguagem obviamente a sintaxe da linguagem em si é em inglês mas ela foi desenvolvida por brasileiros ela é muito fácil de entender certo ela tem você pega designers e artistas que não sabem programar e a barreira de aprendizado pra eles conseguirem contribuir pro desenvolvimento do software é muito menor é muito mais fácil rende muito mais então foi uma ferramenta que eu gostei muito também eu procuro fazer Love 2D Love 2D de amor mesmo é bom a gente desenvolveu uns dois ou três jogos usando ela é e uma outra coisa voltando pro Hauru Zai quanto tempo tem? tá o o Hauru Zai conforme a gente foi desenvolvendo a gente percebeu que muito do que o áudio que a gente tinha escrito nele dava pra ser reaproveitado em outros jogos então o Kit for a gente pegou um pedaço desse código separou e fez a nossa própria engine de jogos usando SDL e OpenGL a gente chamou essa engine de UGDK que pode significar duas coisas pode ser tanto USP Gaming Dev Kit quanto USP Game Development Kit que é o Kit de Desenvolvimento de Jogos da USP certo? ela é feita em C++ ela não é exatamente ela não é é feita pra programadores mesmo certo? mas a gente tem outros dois jogos que a gente fez que usam ela e um dos nossos grandes objetivos é continuar trabalhando com ela pra que ela se torne uma engine acessível que as pessoas usem certo? então isso inclusive entra numa área que a gente não tá acostumado como simplesmente programador lá de ficar escovando o beat fazendo as projeções de matrizes e fazer as coisas serem desenhadas tocar o som que é fazer o software ser fácil de usar pra outras pessoas não adianta ele ser poderoso então uma das grandes preocupações que a gente tem também é que ele seja fácil de aprender seja intuitivo isso é um desafio pra gente porque a gente quando você tá desenvolvendo as coisas são óbvias pra você a gente precisa ter as vezes é muito legal quando a gente consegue feedback de pessoas que tentam usar ela e falam nossa não entendi como faz isso ele fala não legal não é que não consegue fazer na engine ela consegue só não é óbvio como faz então esse é um dos desafios que a gente tem bom fora as ferramentas que a gente usa de software que entram no programa do jogo existem ferramentas auxiliares que ajudam a gente a construir e elaborar o conteúdo do jogo certo? porque num jogo não é só o programa você tem imagens você tem som você tem textos certo? você tem roteiros então por exemplo o level design não necessariamente é feito como um programa é precisamente feito como um roteiro sabe? o cara quando a gente chega nessa ponte da fase a ponte cai e ele muda de fase esse tipo de coisa que não necessariamente um programador faz a gente precisa de ferramentas também pra fazer então alguns exemplos de ferramentas que a gente usa também nesse sentido são o GIMP a gente como a gente usa software a gente usa o GIMP ao invés do Photoshop mas a gente usa o GIMP pra editar imagens recentemente também eu achei um programa pra fazer pixel art chamado E-Sprite bacana não tô aprendendo a usar pra fazer modelos 3D a gente usa Blender certo? a gente a gente não costuma trabalhar com jogos 3D mas a gente faz um modelo 3D e a gente projeta ele como uma imagem e coloca no jogo como um sprite certo? é um jeito de fazer um sprite relativamente mais bonito que um pixel art mas ao mesmo tempo você perde o chime do pixel art a gente também recentemente começou a usar o Tilead que é um editor de mapas baseado em tiles em quadrados em malhas ele é bacana ele não foi feito pra uma plataforma específica uma engine específica ele é geral ele consegue exportar pra vários formatos então ele é muito a gente tá conseguindo usar ele no Horus Eye inclusive a gente tá trabalhando pra conseguir exportar o mapa direto pra dentro do jogo do Horus Eye mas a gente também usou ele esse final de semana que a gente participou da Global Game Jam a gente usou ele num jogo que a gente fez eu acho que vou deixar pro Vinicius falar mais disso mas é isso aí agora que eu terminei a gradação eu pretendo entrar no mestrado e ou eu vou trabalhar com alguma coisa pra jogos com área de computação gráfica ou uma área que eu gosto muito é geração procedimental de conteúdo de jogo por exemplo como o Minecraft consegue gerar um mundo aleatório cada vez que você cria um novo personagem ou mesmo por exemplo o Diablo gera mapas aleatoriamente mas não só mapas aleatoriamente mas mapas que fazem sentido certo então isso é uma das áreas que eu gostaria de pesquisar ou se eu não consegui achar algum professor interessado em me orientar na área de games eu pretendo seguir na área de software livre mesmo com ferramentas um pouco mais secundárias que dá pra ser usada em software livre então por exemplo o meu trabalho de formatura foi uma ferramenta pra integrar automaticamente programas escritos em C++ com linguagens de script então por exemplo o Horzai usa essa ferramenta ele é feito em C++ mas as fases os itens os personagens podem ser escritos ou em Lua que eu já mencionei ou em Python que vocês já devem conhecer certo o programa em si não se importa com a linguagem de script que você usou contanto que ele tenha o suporte a ela e aí ele vê a extensão do arquivo ele deduz o que ele tem que fazer e ele integra automaticamente no seu programa esse foi um trabalho de formatura que por exemplo é uma das áreas que eu tenho interesse é uma ferramenta que não só dá pra ser usada em jogos dá pra ser usada em outros lugares e é isso aí o Vinícius oi pessoal meu nome é Vinícius o Will falou bastante do USP Game Dev eu acho que eu vou pular um pouco essa parte eu estou fazendo mestrado em ciência da computação também no IME junto com o Will eu fui um dos fundadores do USP Game Dev a gente bolou essa ideia de fazer jogo não tem nenhuma disciplina na USP não tinha na época agora até apareceu e desde o começo a gente pensou com essa ideia de usar software livre por dois motivos principais o primeiro era que o Winni em si tem uma cultura muito forte do software livre a rede de computadores deles lá para os alunos é toda em Linux tem um laboratório só exclusivo para Windows que algumas pessoas de estatística precisam usar softwares que ainda não tem para o Linux mas adotando essa cultura de fazer todas as coisas funcionarem em Linux a gente decidiu que o grupo tendo nascido lá seria muito importante a gente também conseguir fazer o seu mais portável possível então a gente optou por fazer todo o código do zero usando só ferramenta de desenho mesmo e como Rodin C++ com OpenGL é direto para compilar no Windows no Linux é tudo muito fácil bom fora isso as ferramentas que a gente usa o Will já falou além disso o meu mestrado é com inteligência artificial para jogos de corrida e o software que é o jogo simulador disso também é software livre chama Torx ele é um jogo bem fiel a todos os jogos comerciais a parte gráfica dele não é tão bonita quanto um Dirt 3 quanto um Forza Motorsports mas a funcionalidade funcionalidade dele é idêntica todos os quesitos do carro como aderência do pneu condição da pista simulação física é tudo igual e a vantagem disso por ser software livre você consegue explorar outras áreas que o software proprietário não deixaria por exemplo você pode programar um módulo para controle do carro então isso é muito usado na área de pesquisa você pegar o módulo de controle do carro e construir um piloto próprio então além dos jogos em si é interessante notar que o software livre também pode ser usado para pesquisa na área de desenvolvimento de jogos então se você for procurar existem outros jogos de RPG RTS vários gêneros que já tem versões de software livre que você pode inclusive estender modificar ou elaborar alguma pesquisa em cima disso acho que é mais ou menos isso vou cortar um pouco mais cedo para sobrar mais espaço para as perguntas professor Fábio sou o Fernando bom dia sou o Fernando Massanuri sou professor da FATEC São José dos Campos uma faculdade pública e a minha área de concurso da FATEC é computação gráfica dentro da computação gráfica a gente mexe com games nas aulas de introdução a programação também utilizo essa parte de games basicamente a gente utiliza o Python que é uma linguagem fácil de você programar quais jogos que você tem hoje em dia que são feitos em Python quem lembra por exemplo do Fretz on Fire que é um clone do Guitar Hero ele é feito em Python o Call of Duty toda a parte de back-end dele é feito em Python o Civilization é feito em Python tem vários jogos proprietários ou não proprietários que são feitos em Python bom pra vocês que estão começando tem muita gente aqui que quer programar jogos e não sabe como começar eu sugiro vocês fazerem um curso do Coursera chamado Interactive Programming with Games é o melhor curso o mais bem ranqueado de todos os MOOCs existentes esse curso do Coursera não pressupõe nenhum conhecimento inicial você não precisa instalar nada você utiliza só o navegador e no navegador você programa em Python acessando o JavaScript do V8 então você programa em Python ele acessa o JavaScript do seu navegador você faz um jogo por semana na primeira semana você tem um jogo simples que é aquele do tem aquele seriado de nerd tem aquele jogo que em vez de ser pedra tesoura e papel tem também umas outras opções então esse é o primeiro jogo que você faz só pra vocês pegarem a lógica de programação depois a gente faz o Pong que é aquele joguinho lá que você vai rebatendo as bolinhas aí você faz o Black Jack depois do Black Jack a gente tem umas outras opções simples e por final no final a gente faz o Asteroids Asteroids é aquela navezinha lá que fica atirando em várias coisas aqui esse curso ele é ranqueado com o melhor de todos os cursos todo mundo que fez adorou o curso na edição passada 100 mil pessoas fizeram o curso desses 100 mil mais ou menos umas 5 mil conseguiram completar o curso inclusive eu sugeri pra um garoto lá de São José dos Campos tem 14 anos que estuda na escola da Embraer Jerez Wanderlei e ele terminou o mesmo curso que eu terminei e obteve o certificado da Universidade de Rice então a minha sugestão pra quem está começando com jogos começar com jogos 2D que são mais fáceis de você programar eu tenho um curso também chamado Python pra Zumbis esse curso que é de programação no último módulo tem alguma coisa de jogos 2D com Pygame eu disponibilizei o código fonte de todos os jogos mais famosos o jogo da cobrinha do Snake o jogo do Tetris comentado em português então vocês podem baixar o código fonte comentado em português pra poder brincar pra quem quiser começar agora quem quiser fazer alguma coisa em 3D a gente pode mexer também com um software que também é software aberto chamado Panda 3D o Panda 3D ele é feito pela Universidade Carnegie Mellon junto com a Disney a Disney ela utiliza massivamente Python e vários módulos ela disponibiliza como código de software aberto então o jogo 3D que exige um pouco mais de programação vocês podem utilizar o Panda 3D por último o que eu acho legal essas linguagens de script permitem você hackear novos equipamentos então por exemplo eu tenho um drone aqui um R-Drone eu estou colocando ele dentro do Minecraft tem uma biblioteca Python que você consegue integrar no Minecraft o drone você consegue colocar também funcionalidades do Kinect em cima do drone se vocês quiserem procurar tem uma palestra do TED Talk sobre o drone que é espetacular o cara integra o drone com o Kinect tem uma biblioteca em Python chamada PyKinect então mesmo as empresas que são fechadas elas pouco a pouco elas tem que abrir o código PyKinect é uma biblioteca em Python para você acessar as primitivas do Kinect e fazer jogos então eu dei um overview o mundo de jogos é um mundo muito legal no ano passado eu estava aqui na Campus Party assistir o jogo do League of Legends onde o Brasil ganhou nas classificatórias dos coreanos um jogo emocionante assim sei lá fiquei arrepiado de ver aquilo lá então é muito legal fazer jogos eu acho que quem está pensando em entrar nessa linha é uma linha assim muito promissora hoje em dia tem produtores independentes que estão fora das grandes corporações que eles fazem jogos fantásticos para quem nunca assistiu tem um filme chamado Indie Game The Movie se vocês quiserem vocês podem assistir esse filme mais ou menos de uma hora tem a história dos melhores jogos independentes e vale a pena vocês assistirem para você ver que os caras tem uma paixão por fazer jogo tem um cara lá que fez o um dos jogos eu não lembro qual o cara falou que ele morreria se ele não conseguisse terminar o jogo o cara trabalhou ele mais um outro quatro anos para terminar então é isso espero as perguntas de vocês a gente viu aqui que eles comentaram sobre as ferramentas dos projetos uma algo muito importante no software livre é exatamente o engajamento a engajamento a questão de compartilhar de você pegar o código fonte de um projeto e contribuir para ele e eu queria saber de vocês se tem algum projeto aberto que vocês estão procurando ajuda colaboração e como é que as pessoas podem fazer para entrar no projeto de vocês da USP ou algum projeto que o professor Fernando tenha como é que eu faço para ajudar então todos os nossos projetos eles estão hospedados no GitHub então se vocês entrarem lá no GitHub e procurarem USP Game Dev você vai ver todos os repositórios dos projetos que tem lá todos eles estão disponíveis para se vocês quiserem mandar patch comentar tirar dúvida etc pode oi pull request pull request também pull request como é que funciona vocês fazem um fork do nosso projeto fazem uma modificação que vocês descobriram como resolvem os nossos problemas vocês podem fazer um pull request no GitHub e falar vocês avisam para a gente olha eu consegui resolver esse probleminha aqui nesse pedaço de código aí é só um de nós ir lá dar o ok o código vocês é mesclado com o nosso e aí vocês vão ter feito uma contribuição então além disso não precisa ser só remoto também as nossas reuniões são abertas lá no site tem o lugar e os horários então se todo mundo que quiser contribuir pode contribuir direto no GitHub ou então aparecer direto na reunião a gente consegue sentar junto conversar e trocar ideia professor lá no site tem os horários e os dias que agora está terminando o período de férias e a gente vai trocar mas então se você entrar no usp.gamedev.org vocês conseguem ver logo na área de contato ali tem os dias e os horários das reuniões muitas vezes as pessoas querem contribuir com o software livre mas a maior parte das pessoas não é muito boa em programação então uma oportunidade que vocês têm para contribuir com o software livre muito boa é na tradução na documentação existem vários projetos no GitHub bibliotecas de jogos que não tem documentação em português por exemplo tem uma aluna minha que pegou esses jogos todos é o Tetris Snake ela pegou 15 jogos mais famosos assim que tinham toda a documentação em inglês e ela gastou dois meses traduzindo para português então essa foi uma contribuição que é acessível para muitas pessoas se você sabe inglês você pode ajudar a traduzir a documentação também você pode ajudar a divulgar esse CodeSculptor todo jogo que você cria ele gera um link e esse link você pode compartilhar o seu código fonte ele aparece para a pessoa que recebe o link então as pessoas começaram a entender as primitivas para fazer o jogo e começaram a fazer variantes então por exemplo o pessoal fez um Pac-Man com os professores do curso e esse Pac-Man você pega os sprites via link de Dropbox é uma coisa que você pode adaptar muito fácil então vocês podem pegar um jogo fazer um fork dele gerar um link novo e distribuir e assim você distribui o fonte também é só pegando o gancho na fala do professor Fernando esse negócio de tradução principalmente da documentação é uma coisa muito interessante porque muitas vezes quando você está traduzindo a documentação do código você começa a entender como é que funciona a API a interface do software e daí com isso mesmo que você inicialmente tenha começado pensando só em ah vamos traduzir o jogo para ajudar você acaba entendendo como que ele funciona e você consegue fazer um jogo em cima do dele ou uma adaptação ou uma alteração muito mais fácil porque você também entende o software a partir do momento que você está lendo todas as interfaces você sabe quais funções que chamam a outra quais os métodos então a parte de tradução além do aprendizado para outra pessoa que você vai dar com a documentação pronta é um aprendizado próprio também e as ferramentas vocês apresentaram algumas ferramentas para o público existem outras além das que vocês apresentaram de livros que eles podem trabalhar bom para quem está começando eu recomendaria como eu já falei que eu acho muito fácil de usar é a Love 2D que ela usa a Lua que é fácil de programar é fácil de entender e a documentação dela apesar de estar em inglês dá para traduzir também ela é muito boa ela é bem completa fora isso eu não falei muito mas acho que o Vindos vai conseguir falar melhor mas a ferramenta legal é a Blender Game Engine deixa o Vindos falar então o Blender para quem não conhece é um software de modelagem 3D só que uma funcionalidade escondida é praticamente uma gema ali na caverna é que ela tem uma Game Engine dentro dela então você consegue modelando os objetos associando algumas propriedades físicas com ele fazer chamadas de função Python o professor estava falando o Python é muito usado em vários lugares inclusive no Blender ele foi feito em Python a Game Engine dele e você consegue bolar um jogo inteiro só usando o Blender e para quem não é programador isso é muito interessante porque essa Game Engine ela tem uma interface visual então você consegue colocando bloquinhos de ação e interação conectar elementos colocar ações e reações e você consegue fazer coisas funcionais então na internet você consegue encontrar tutoriais de pessoas que fazem um platform inteiro sem escrever uma linha de código você simplesmente arrastando e ligando os bloquinhos você consegue associar o movimento do personagem com o teclado ou então se ele passar em determinada área vai aumentar um contador de vida ou de ponto e isso tudo sem precisar usar código sem precisar usar ferramenta de compilação nada direto no Blender além disso quem está começando também pode querer fazer jogo para o navegador tem uma ferramenta muito interessante que chama Phaser ela é uma biblioteca que você usa código JavaScript e já tem um monte de coisa pronta você com pouquíssimo código esse precisa programar mesmo mas pouquíssimo código você consegue já criar um jogo que você coloca em uma página qualquer que todo mundo vai poder usar então são duas dicas aí muito fáceis e para quem quiser aí explorar um pouco da parte que não tem tanta documentação assim usar o Raxi Flixel o Raxi é uma linguagem e o Flixel é a biblioteca o interessante dessa ferramenta é que ela não compila para nada o Raxi é uma linguagem que ela foi feita para gerar código em outras linguagens então se você usa o Raxi o Flixel você consegue exportar o seu código tanto para o Windows para o Linux para o HTML5 para o Flash Android iOS você consegue exportar para tudo só que o problema é como é um projeto novo está em desenvolvimento ainda não tem documentação tão atualizada então junto com a parte que o professor Fernando falou se você quiser contribuir para o projeto antes de começar a pensar em adicionar elementos na Engine você pode simplesmente pegar o documentação que está lá no site tentar fazer um jogo por você mesmo descobrir as partes da documentação que você sentiu mais dificuldade e aprendeu a usar e adicionar na documentação além das ferramentas que eu falei um mundo hoje que está crescendo bastante é o mundo dos celulares mobile tem uma ferramenta em Python chamada KIV ela é multiplataforma você consegue fazer jogos tanto para Android como para iOS eu já testei alguns jogos é uma plataforma que está começando é um grupo pequeno que abriu mas vocês podem dar uma olhada no repositório e começar a desenvolver ele funciona só tem uma coisa como ele é multiplataforma funciona tanto para iOS como Android ele não tem cara nem de Android nem cara de iOS é geral mas acho que vale a pena vocês brincarem com ele a gente vai abrir para perguntas acho que deve ter muitas perguntas na plateia aí você pode fazer a pergunta direcionada ou então a gente vê quem pode responder eu queria perguntar ao professor eu não consigo aprender a programar tenho dificuldade com isso sou designer gráfico e gostaria de trabalhar com games como é que eu faço para procurar para trabalhar tem que aprender a programar não tem como excelente pergunta o mundo de games é um mundo grande não necessariamente você precisa programar tem uns caras feras nesse filme indie game que não sabem nada é pouca coisa eu tenho um aluno que ele é fanático por áudio ele está trabalhando num game multiplayer só na parte de áudio então ele tem vários teras de efeitos especiais e assim como a gente coloca pontos de luz num jogo ele coloca pontos de áudio num jogo uma coisa muito importante no jogo é a parte de modelagem a parte de design da ideia do jogo muitas vezes a parte de programação ela é uma decorrência de você ter uma boa ideia de você conseguir implementar aquela boa ideia então por exemplo eu não sei o que dá para fazer colocando um drone dentro do minecraft eu já modelei por exemplo o campus party eu vou tentar fazer o drone rodopiar por aqui eu só estou com medo dos cabos de aço aí para ele não bater mas é uma coisa que exige pouca programação porque o pessoal já fez algumas bibliotecas que são de mais alto nível você não precisa entrar no baixo nível então muitas vezes as linguagens de script permitem você quebrar essa barreira ou você entrar na parte de projeto do jogo ou em outras áreas que não envolvem programação eu gostaria de falar um pouco nesse assunto também a gente falou de muitas ferramentas legais que funcionam mas eu gostaria de falar de uma coisa meio triste que tem no assunto de usar software livre no desenvolvimento de jogos é que existe uma certa falta de ferramentas justamente para o seu público que é uma interface gráfica com a qual eu consigo trabalhar para desenvolver o meu jogo a gente mencionou o Blender mas praticamente é a única que é software livre que eu conheço que se faz em uma interface gráfica existem softwares proprietários que fazem provavelmente vocês conhecem eles então eu também não acho que não está no escopo mas é uma coisa que falta inclusive eu acho que é uma área que deveria ser investida mais então o pessoal que quer trabalhar com software livre no desenvolvimento de jogos acho que talvez a gente já tem muitas bibliotecas a gente precisa começar a fazer ferramentas para trabalhar visualmente com elas para que pessoas que não são programadoras consigam também fazer o jogo acho que isso realmente em termos de software livre é uma coisa que está faltando mesmo mas eu recomendo então que ou você tente explorar o Blender ou você se arrisque em uma linguagem de script como ele falou ou Python ou Lua que não é tão difícil assim alguém tem outra pergunta? minha pergunta é mais uma curiosidade mesmo vocês falaram bastante do desenvolvimento tal da pesquisa mas eu queria saber bastante sobre a publicação e plataforma falaram sobre Android e tal mas vocês publicam como? colocam em site? publicam só por acesso direto ao servidor? tem sites que vocês publicam? jogam no Steam? onde vocês jogam esses jogos prontos que vocês fizeram? então isso daí depende muito de qual que é o seu objetivo se você quiser publicar só pra deixar disponível pra outras pessoas usarem ou você colocar num site colocar no GitHub no Sourceforge são boas maneiras de você conseguir mostrar pras outras pessoas como é que o seu jogo tá além disso tem alguns fóruns de desenvolvimento de jogos que são bastante ativos que se você também soltar lá você consegue o feedback do pessoal etc agora se seu foco é realmente o mercado digamos assim então daí você precisa começar a procurar o próprio como é que você vai fazer pra colocar no Google Play como é que você vai colocar na Apple Store no Steam por exemplo agora tem o Greenlight então você coloca primeiro no Greenlight se o seu jogo tiver aceitação suficiente ele vai pro Steam mas toda essa parte de publicação ela não necessariamente quer dizer não tá praticamente nada relacionada com o seu desenvolvimento se você usou o software livre pra desenvolver ou o software proprietário isso fica meio separado agora além disso também dá pra você procurar outros lugares pra divulgar que não são tão grandes assim mas que podem dar uma visibilidade boa que nem tem um site que chama IndieGoGo é muito famoso também é famoso meio que underground digamos assim tem o nuvem.com.br que é o equivalente do Steam só que é brasileiro e por aí você consegue encontrar outros lugares pra você divulgar no nosso caso particular do SpigameDev a gente faz o que o Vindes falou no primeiro caso a gente tem o nosso site a gente tem os links pros nossos repositórios do GitHub lá na na seção certa do site e a gente também fornece pra quem não quer ver o código um download com um instalador e tem os jogos que a gente faz pro web e a gente também tem uma página pra jogar no nosso próprio site e só voltando porque ele falou lembrei agora de uma coisa a gente participou da Global Game Jam esse sábado e um dos patrocinadores é o foi é um site no qual tá envolvido o Jesse Shell famoso pelo livro Art of Game Design tem um site chamado Game Sprout nesse site você publica você coloca assim suas ideias de jogos e você pode pedir ajuda pra pessoas contribuírem pra você certo? então você pode por exemplo eu tenho essa ideia de design de jogo eu fiz as imagens eu fiz a sonoplastia mas eu não sei programar não sei se funciona alguém consegue fazer um protótipo pra mim fazer um negócio pra mim e a ideia é que todo mundo troca ideias naquele site eu não vi eu acabei de conhecer esse site eu não sei exatamente o quão ele funciona mas eu vi pelo menos na parte inicial assim nos mais nos favoritos lá assim tinha jogos que pareceu tá funcionando bem sabe? pessoas contribuindo e trocando ideias e fazendo então o que dá pra fazer é você não fazer a parte da programação você pedir ajuda pra alguém ajudar você com isso mais alguma pergunta? não? além das ferramentas que vocês utilizam e tudo mais a partir da ideia de um jogo como que vocês trabalham nela? vocês fazem um roteiro um script o jogo vai começar assim vai até o final já sai desenvolvendo o jogo como que vocês fazem a ideia pra ela ficar pronta a partir da ideia até ela ficar pronta não da parte de ferramentas mas sim como que vocês lidam traçam o caminho desse jogo até o desenvolvimento final dele então como a gente tá em grupo uma coisa que a gente acha muito importante é fazer o brainstorm das ideias então a gente tem uma proposta de um jogo meio diferente por exemplo vamos começar um projeto novo sempre começa um projeto novo que pelo menos cada pessoa tem umas 5 ideias então o que a gente faz é começa a listar todas as ideias sem nenhum tipo de restrição ah a gente quer fazer um jogo que envolve um satélite que tá na lua não tem problema ninguém vai censurar ninguém e daí depois que todo mundo esgotou as ideias a gente começa a ver uma por uma alguns quesitos que são bom que você precisa tratar antes de começar a fazer o projeto então primeiro a gente vê questões de visibilidade de se é factível ou não se dá pra você conseguir construir aquela ferramenta então por exemplo se você quer fazer um jogo que integra com o facebook é factível agora se você quer fazer um MMO social etc você não vai pelo menos a gente não tem como conseguir porque precisa de server precisa de uma infraestrutura muito maior então depois que a gente começa a cortar as coisas que são obviamente inviáveis a gente começa a pensar com base naquela ideia que foi dada as mecânicas que pode ter de vez em quando uma coisa legal que acontece é quando você faz o brainstorm as pessoas tem ideias diferentes sobre temas diferentes só que a mecânica de uma pode encaixar na outra e com isso você consegue aproveitar partes boas de várias ideias e no final das contas você não necessariamente tem uma ideia que aconteceu logo do começo lá você tem uma ideia que evoluiu durante esse brainstorm isso é uma coisa legal de você trabalhar com mais de uma pessoa porque as pessoas todo mundo tem uma bagagem diferente tem um conhecimento diferente já vivenciou coisas diferentes então as ideias delas são diferentes e muitas vezes são complementares depois que a gente escolheu tudo isso daí a gente define mais ou menos quais que são as principais tarefas que a gente precisa cumprir para conseguir fazer aquele jogo sair do papel então a gente primeiro pensa bom quais ferramentas a gente vai usar então depois que está tudo meio que bolado assim a gente pensa na parte das ferramentas a gente vai precisar ter integração com algum lugar a gente está focando em alguma plataforma alvo se vai ter network se vai ter som tudo esse tipo de coisa a gente vê nessa parte e daí com isso a gente consegue com a lista de ferramentas que a gente tem disponível consegue falar assim bom essa dá para usar essa não dá para usar normalmente sobra umas duas ou três só não dá para pegar não sobra muita coisa quando você define essas restrições assim e daí a gente sempre opta pelo que for mais fácil o que for mais mais fácil de usar ou se tudo for fácil o que a gente tem mais familiaridade e daí depois disso a gente lista as tarefas do jogo que precisam de fato da mão na massa então bom a gente já escolheu a ideia já escolheu o framework que vai usar todas as ferramentas o que a gente precisa que o jogo tenha para ele de fato ser um jogo então se a gente está pensando em um platformer a gente começa a listar tarefas como precisa ter um personagem precisa ter interação com o ambiente as plataformas em si se a gente vai querer fazer alguma coisa mais pensando no design do jogo em si a gente fala bom vamos usar o Tiled que é uma ferramenta para você montar os níveis independente do código e bom é mais ou menos isso de cada projeto acaba ficando meio diferente os requisitos que você acaba tendo alguém tem mais alguma pergunta é bom ver o pessoal animado aí eu vou perguntar um pouco sobre a inteligência artificial que você falou que você faz pesquisa nessa área certo eu queria saber se tem alguma ferramenta que você utiliza porque inteligência artificial mexe muito com números mexe muito com teoria com cálculo matemático e tem alguma ferramenta que você utiliza para já aplicar isso no jogo ou você cria um jogo do zero e depois aplica inteligência artificial a sua pesquisa em cima dele tem alguma ferramenta livre que já vem com bibliotecas com algum engine que já possibilita você criar uma inteligência artificial e ele já rodar para você para você ver o resultado acontecendo olha uma coisa que o pessoal utiliza bastante dentro do jogo você tem o que a gente chama de NPC e o pessoal utiliza muito o IA dentro da da vivacidade que você quer dar para o NPC algumas dessas bibliotecas são fechadas então você pega um jogador do FIFA por exemplo ele tem muitos módulos de IA para ele ter aquele comportamento muito parecido com o Ronaldinho Gaúcho e fazer aquelas coisas todas mas também principalmente na academia o pessoal tem disponibilizado cada vez mais bibliotecas bibliotecas para você mexer com essa parte de concreta de NPCs é então o a inteligência artificial é uma área muito muito ampla então na verdade existem uma série de algoritmos uma série de funções que você pode aproveitar para tentar dar um comportamento específico ou então para fazer o o NPC ou qualquer outro elemento do jogo aprender alguma coisa do jeito que você quer no geral o que acontece é que as pessoas procuram principalmente primeiro antes de procurar as bibliotecas é algum jogo em si que ou que seja aberto ou que seja fácil de você usar para você não precisar justamente programar o jogo se você quer trabalhar com a parte de inteligência artificial é muito importante você tentar se focar na inteligência artificial então não vale a pena você falar assim bom eu quero fazer o comportamento de jogador de futebol que nem no caso do FIFA não vale a pena você começar a programar um jogo de futebol para depois que tiver tudo funcionando falar assim bom agora eu vou conseguir programar o jogador porque você não vai conseguir você não vai ter terminado o jogo de futebol ainda então o ideal é você primeiro começar a procurar uma plataforma que te dê suporte todo o que você precisa que nem no caso que eu falei eu queria fazer inteligência artificial para o jogo de corrida eu fui atrás de um jogo de corrida que fosse aberto que desse para eu programar só o carro então se você quer procurar jogo de RTS por exemplo tem bastante jogo de RTS que apesar de ser proprietário ele tem a parte de inteligência artificial aberta ou então o jogo inteiro é aberto e daí com isso você consegue se focar direto na parte que você quer mexer daí para ver alguma coisa mais específica da inteligência artificial você precisa procurar então qual que é a área que você quer usar tem várias técnicas diferentes e daí você consegue procurar a biblioteca da técnica específica vai ser difícil você encontrar uma biblioteca geralzona que tenha todos que tenha suporte a todas as técnicas de inteligência artificial porque é muito abrangente você consegue por exemplo encontrar tem um um software em Java que chama o ECA se eu não me engano ele é mais para a parte numérica da inteligência artificial então você consegue por exemplo algumas coisas de clustering que é agrupamento e outras coisas desse tipo você consegue usar mas ele dificilmente você vai conseguir integrar ele com um jogo por exemplo se você quiser mesmo focar nessa parte de game o ideal é você então encontrar uma plataforma que tenha suporte ao que você queira fazer e daí pensar em alguma técnica específica e procurar uma biblioteca disso mas tem tem maneiras de se usar inteligência artificial no desenvolvimento do jogo que não é o que a gente está acostumado a pensar que é o comportamento de NPCs ou como o ambiente trata o jogador que é quando você pode usar inteligência artificial para fazer pedaços do seu jogo então tem um amigo nosso lá do grupo do Speed Game Dev que agora está trabalhando numa empresa de jogos e ele me contou que eles precisavam fazer um nível fazer o design de uma fase só que eles não estavam com o tempo hábil para fazer tudo na mão então eles queriam gerar aquilo automaticamente certo? então só que quando eles querem gerar fase eles querem que a fase siga um conjunto de regras tem que ter esses itens não pode ser tão difícil um jogador de habilidade média tem que ser capaz de vencer tem que ter esse monstro novo então esse conjunto de regras pode ser expressado usando alguma linguagem de lógica certo? e aí eles usaram um programa que é usado academicamente em todos os lugares é um tipo de programa que é usado academicamente que a gente chama de SatSolver que ele resolve o problema da satisfazibilidade ou satisfatibilidade que é um programa clássico de inteligência artificial e de lógica que aí você pegando a fase os critérios que você tem para a sua fase especificando em termos de lógica em sentenças de verdade falso condicional implicação você passa para esse programa e ele te devolve achei uma solução está aqui aí é baseado nessa solução que você deu você constrói a fase então tem como usar inteligência artificial fora da execução do jogo também e existe essa ferramenta pronto de SatSolver que em geral é o top é usado em pesquisa na fronteira do conhecimento assim e é relativamente simples de usar contanto que você saiba alguma linguagem de lógica ou lógica de primeira ordem alguma coisa assim ok tem uma área que está crescendo muito que a gente chama de Machine Learning aprendizado de máquina uma das coisas do jogo quando você entra por que o World of Warcraft é legal porque você recebe uma missão que não é nem muito difícil e nem muito fácil então aquilo lá é um desafio legal para você e muitas dessas coisas de sugerir a tarefa a missão que seja não muito difícil não muito fácil está ligado com o aprendizado de máquina com algoritmos e hoje você vê muitos algoritmos disponíveis na internet no GitHub você pode reaproveitar fácil fácil mais perguntas alguém tem mais alguma pergunta estou indo queria saber se vocês têm alguma opinião sobre o SteamOS se ele vai causar alguma revolução no mundo de software livre jogos ou se nada isso é uma coisa interessante que a gente estava conversando aqui agora há pouco se a gente falava ou não do SteamOS porque a verdade é o SteamOS ele é em cima do Linux só que não necessariamente tudo nele vai ser livre então o OS em si talvez acabe não virando livre por completo principalmente porque tem coisas como drivers etc que até hoje é meio que tabu até o Linus Talvard mandou um dedo do meio para o pessoal da NVIDIA por causa desse tipo de coisa mas uma coisa é certa tendo o OS baseado no Linux todos os desenvolvedores hoje vão estar com no mínimo um pouco menos de preconceito em desenvolver para Linux também hoje em dia muita ferramenta de desenvolvimento exporta para mais de uma plataforma é o jeito que a galera está conseguindo encontrar para aumentar o mercado que eles estão conseguindo atingir e está cada vez mais as ferramentas também conseguindo exportar para Linux então o SteamOS já entrou no mercado com um monte de título já rodando para ele que basicamente é rodar em Linux que praticamente todo mundo que está desenvolvendo em Unity hoje consegue exportar para Linux também então no mínimo no mínimo a mudança que o SteamOS vai fazer é com que vai começar a ter mais títulos saindo para o Linux também olha é mais ou menos assim você tem o sapato 40 está usando 33 se aparece o 38 é muito melhor do que o 33 que é o que vocês já devem estar supondo o que é então não é o perfeito porque tem muitas partes que vão estar fechadas mas é uma abertura e é um mundo pelo menos mais conhecido mais aderente ao software livre uma curiosidade sobre os jogos no Linux todos os Humble Bundles que eu comprei a média de preço por sistema profissional em geral Linux era o que mais pagava pelo menos mais que o Windows com certeza uma curiosidade mais perguntas legal ver vocês perguntando aí a gente vai estar disponível depois vocês podem depois de encerrar o tempo procurar o particular eu estava pensando em desenvolver um jogo de RPG misturado com visual novel e eu queria saber por exemplo que tipo de linguagem seria melhor se é melhor uma linguagem mais sólida com o C por exemplo ou então JavaScript e também que tipo de framework vocês recomendariam para fazer uma visual novel eu não vou saber dizer se é um software livre agora mas eu sei que já existe alguma ferramenta pronta bom se você for fazer do zero mesmo dado que o visual novel é muito mais baseado em diálogo do que em ações etc eu acho que não vale a pena você ir para cima do C ser tão cru assim então o próprio Lua com o Love o Python e a Pygame ou mesmo as coisas de JavaScript elas já podem ajudar muito mais com essa parte porque você vai conseguir colocar elementos na tela muito mais fácil e daí você vai poder focar mais no diálogo na parte do texto então procura alguma coisa que já tenha mais coisa pronta não vai direto assim ah eu vou desenvolver um negócio em C ou C++ que isso daí duas coisas primeiro que vai ser mais difícil para você três coisas na verdade então vai ser mais difícil não vai ter tanta vantagem para você pegar uma ferramenta tão poderosa assim sendo que você vai usar só a parte de diálogo mostrar uma animação mais simples não vai ter tanta vai ter colisão etc e tal e outra coisa se você optar por alguma coisa que rode na web por exemplo vai ser muito melhor porque você vai conseguir espalhar isso daí para mais gente porque uma coisa que na Global Game Jam que a gente participou a gente viu um workshop antes de uma equipe que eles fizeram já muitas jams e eles falaram assim se você quer que o seu jogo que é mais simples seja jogado faça com que ele rode no navegador porque as pessoas vão clicar muito mais lá você clicar no play para rodar no navegador é muito mais fácil do que você clicar no descompacte esse zip e execute que é infinitamente mais fácil do que pegue esse instalador e instale na sua máquina ninguém instala jogo na máquina assim só para testar então tenta procurar alguma coisa na área de desjeto para desenvolver para o browser que é melhor para você eu não sei se vai ser um software livre mas a engine que foi usada no jogo analog ela usa python eu sei que deve ser gratuito mas não sei se o código dela é aberto não sei se encaixa com um software livre mas eu sei que tem outras muitas visual novas que usam essa ferramenta eu não lembro o nome dela eu recomendo que você você sabe o nome? é em python eu não estou ouvindo não, acho que não é isso não mas eu não vou dizer então procura pelo jogo chamado analog certo? está no Steam é uma visual nova não é nem japonesa é americana mesmo mas a ferramenta que ela usa eu acho que é aberta inclusive ela consegue integrar com o Steam dá tempo de mais uma pergunta apenas que o nosso tempo está esgotando alguém quer? como que surge um bom roteiro para um jogo? porque vocês falaram em trilha sonora vocês falaram em programação da onde que vem uma boa sacada para um jogo? então isso daí é muito muito subjetivo a parte do roteiro em si se você tiver uma história que seja muito envolvente que o jogador consiga sentir familiaridade com o personagem que ele está jogando isso vai cativar então é um bom começo mas basicamente essa parte do bom roteiro é a mesma coisa para um jogo é a mesma coisa para o cinema para um livro o que você tem que fazer é com que a pessoa sinta vontade de continuar com aquela experiência o que ele falou é muito subjetivo vou te contar uma história quem assistiu o filme Indie Game tem um extra onde os caras que fizeram os melhores games indies eles estão dando uma entrevista no Japão e tem um japonês desenvolvedor de games que ele perguntou para o cara que fez o Neste o que ele achava dos videogames japoneses ele falou olha eu acho uma droga é muito ruim então isso provocou uma celeuma danada saiu em todos os periódicos todos os jornais porque o cara que fez um game que foi premiado em Toronto lá ele deu uma opinião que ele acha os games japoneses ruins em termos de design mas é subjetivo porque tem milhares e milhões de pessoas que gostam dos games japoneses e tem aquele estilo que é mais fácil de você fazer as lições é tipo tem uns tutoriais assim que são mais fáceis de seguir tem um pessoal que gosta do game que é mais hard então é estilo é uma questão de público-alvo porque por exemplo nesse caso aí que o Fischer falou que os jogos japoneses são ruins é porque ele é americano o mercado dele é muito diferente o pessoal que está desenvolvendo o jogo para celular hoje em dia eles têm uma barreira que eles sentem que é vários jogos que funcionam bem que vendem bem que tem uma aceitação grande nos Estados Unidos nas Américas na Europa não são tão bons não tem vendas tão boas assim na Ásia e é justamente por isso porque a concepção das pessoas é diferente então o que você acha que é cativante para você não é cativante para uma pessoa que tem uma visão de vida completamente diferente então essa parte do roteiro encaixa exatamente nisso você precisa entender para quem que você está fazendo aquilo a mesma coisa é propaganda você não vai fazer uma propaganda cheia de sangue e matança se seu público-alvo é criança então você tem que entender para quem que você está querendo escrever aquele roteiro daquele jogo e tentar fazer alguma coisa que prenda aquele jogador não necessariamente ele vai ser universal muito boa pergunta eu gostei de falar que às vezes você perguntou especificamente de roteiro eu acho que seria é legal expandir essa pergunta para narrativa porque tem muito jogo que não tem roteiro você fala Tetris Tetris não tem roteiro mas tem uma narrativa ele te conta o que está acontecendo com as peças e como isso conta é uma questão de design certo então eu acho que sempre que você vai fazer um jogo você vai precisar entender como você quer contar as coisas para o jogador seja que isso se torna uma história épica ou simplesmente se torna um monte de bolas atirando em bolas certo isso é uma questão eu acho que isso é uma questão muito mais interessante isso é uma coisa difícil mesmo você tem que se colocar no lugar do jogador pensar em que tipo de experiência você quer que ele tenha eu acho que a grande diferença que tem de um jogo para um filme para um livro é que o jogo não quer contar uma história ele quer passar uma experiência certo é você jogando o jogo só existe quando o jogador interage com o software certo o jogo não existe só o software ele é só um programa certo uma pessoa que não está a fim de jogar vai olhar para o jogo e não vai achar graça nenhuma então o jogador tem que se enfiar de cabeça no jogo para ele existir também certo e como tem essa troca essa conversa com o jogo que é a narrativa que é um assunto muito abrangente muito complexo que eu acho interessante todo jogo tem isso e é realmente um desafio e vai muito de você se entrar no lugar do jogador mesmo certo o que você quer que tipo de experiência você quer dar esse é o principal questionamento que te ajuda eventualmente desenvolver o roteiro também para finalizar o painel eu gostaria que nossos panelistas fechassem com o convite ou com alguma experiência ou uma sugestão para a plateia para a gente finalizar bom queria agradecer o convite da Salete para todo mundo que quer desenvolver jogo tem essa ideia eu acho que a melhor dica de todas é uma frase que o Marcos Venturelli que é ajudou a fazer o Dungeon Land soltou um dia que é se você quer fazer jogo pare de fazer o que você está fazendo e faça um jogo é o único jeito de você conseguir ter a experiência suficiente você ter vivência você encontrar os desafios saber quais são as facilidades e continuar fazendo o jogo então é isso saia da tira o cacete do planeta que eu costumava fazer mexa esse traseiro gordo e faça um jogo bom bom o Vinicius falou então eu vou dar o convite quem tiver ficou curioso sobre o trabalho que a gente faz lá no Super Game Dev entre no nosso site a gente tem uma página no Facebook a gente tem um Twitter eu recomendo muito que vocês estiverem realmente desse vocês venham conhecer a gente pessoalmente a gente tem uma sala um laboratório que a gente trabalha lá na Poli apesar da gente ser da matemática mas a parte é aberta a gente faz umas reuniões que duram umas 4 horas que é de trabalho mas você bate na porta você fala o que vocês estão fazendo a gente te conta a gente explica tem muita gente também que passa lá que está fazendo um jogo e pede ajuda para a gente a gente também a gente ajuda a gente debate inclusive tem um cara de dinheiro do petróleo que ele adora fazer umas ideias maravilantes de jogos ele entra lá a gente perde a reunião porque a gente fica a reunião inteira debatendo como que ele faz o geramento procedural de uma cidade como que ele usa fractais para não sei o que é muito bacana venham conhecer a gente venham conversar com a gente para a gente trocar o conhecimento vou contar uma última historinha para terminar esse curso o Coursera Interactive Programming with Games que você faz um jogo por semana eu tinha que fazer numa semana no ano passado asteroides para entregar a minha lição e eu tinha até um tempo lá que era no meio da madrugada eu estava no evento Python Nordeste lá em Fortaleza o pessoal tinha fechado toda a produção de shopping de um bar o barril 45 e eu tomei uns 8, 9 shops e eu cheguei mais para lá do que para cá praticamente bêbado lá no hotel e eu tinha que entregar a tarefa eu consegui fazer o asteroides em duas horas então é muito legal quando você quer fazer um jogo você vai atrás então o que vocês tem que ver eu gosto de fazer jogo se você gosta de fazer jogo vocês podem me adicionar no Facebook procurar no Twitter eu vou dar as dicas que forem possíveis aí para poder ajudar então é isso uma última dica participem de Game Jams é legal isso aí agradecer aos nossos panelistas e agradecer também a presença de vocês e acompanhem a programação da área de software livre que tem muitas coisas boas para vocês nesses dias de Campus Party Obrigada 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 Obrigada